Olha, com o PT fora das capitais e o fracasso dos candidatos apoiados por Jair Bolsonaro, quem se saiu bem ao fim do segundo turno foram os partidos de centro. E para fazer um balanço sobre a eleição de 2020, nos atende gentilmente o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab. Tudo bem, prefeito? Bem-vindo aqui mais uma vez a Jovem Pan. Como vai? Obrigado, Thiago, Adriana. Uma alegria muito grande mais uma vez estar conversando com vocês nesse momento em relação às eleições de ontem, que é um ponto importante com vistas ao futuro do Brasil, em especial no plano nacional, no plano da política nacional, principalmente quanto às eleições de 2022. Claro. O senhor concorda? E quais seriam os motivos para essa vitória dos partidos de centro? E se isso já sinaliza o que nós podemos ter em 2022, prefeito? Eu concordo que ficou claro que a maior parte dos eleitores brasileiros, eles continuam sendo de centro. O brasileiro, ele é moderado, o brasileiro é conciliador, o brasileiro rejeita os extremismos. É evidente que tem momentos, em especial no segundo turno, desde que há o segundo turno aqui nas eleições brasileiras, quando tem dois extremos, ele tem que fazer uma opção. Mas, em geral, ele tem feito a opção pelo extremo, que está mais próximo do centro. Nessa eleição municipal, na maior parte das cidades, ele fez uma opção pelos candidatos de centro, no primeiro e no segundo turno. Haja vista que houve realmente uma fragilização dos partidos de esquerda, em especial o PT, não é? ressalvando-se o crescimento e a consolidação do Guilherme Boulos como um novo líder, um novo player da esquerda na política brasileira. Mas, você pode avaliar, norte e sul do país, região centro-oeste, nordeste, prevaleceu os candidatos que defendiam localmente propostas na vida pública de aperfeiçoamento, de ajuste, de modernização, de eficiência, mas jamais de ruptura. Aqueles que defenderam rupturas, eles tiveram muita dificuldade para conquistar o voto. Agora, a pergunta é de José Maria Trindade, de Brasília. José Maria. Pois é, eu disse aqui, prefeito, de que esta eleição mostrou que acabou aquele método antigo, logo depois da nova república, aquele bipartidarismo. Mas existe aí uma espécie de federação de partidos políticos, que o povo chama de centrão e que a gente entende aqui como grupo de partidos que às vezes se junta num assunto e se separa em outro. Eu queria que o senhor entendesse, o senhor é um excelente analista de processo eleitoral e político, o que significa isso? O que significa essa força do centrão e o reflexo para 2022? Na verdade, José Maria, não é força do centrão. Primeiro porque o centro é muito maior que o centrão. O PSD é centro e não integra o centrão. O PSDB é centro e não integra o centrão. O DEM é centro e não integra o centrão. E longe aqui de mim dizer que esses partidos, citando esses três, eles não têm convergência na pauta de votações, de posicionamentos, com o centrão e, aliás, tem na maior parte das vezes. Mas o que nós tivemos aqui foi um pouco diferente do que é o centrão. Foi o fortalecimento dos partidos de centro. É muito mais do que isso. Isso significa que partidos como o MDB, que alguns equivocadamente estão fazendo uma análise... O MDB se fragilizou muito. Não é que ele se fragilizou muito. Até alguns anos atrás, o MDB, que é um dos partidos mais antigos da democracia brasileira, nessa sua nova fase, ele estava praticamente sozinho na raia. Ele não tinha, nas eleições, um número tão grande de partidos para disputá-las com ele. Agora, com esse universo maior, aliás, absurdamente maior, que, felizmente, vai começar a ser reduzido com essa saudável modificação na Constituição brasileira, impedindo a poligação nas eleições proporcionais e com a implantação da cláusula de barreira, a cláusula de desempenho, nós vamos ter uma redução desses 30 e tantos partidos. Gradualmente, vamos chegar para 16, 12, até chegar aproximadamente de 7 a 12 partidos, na minha avaliação. E o MDB, ele vai estar, evidentemente, situado nesse novo universo, convivendo com muitos partidos, não mais com 3 ou 4 que ele convivia, mas também não mais com 30, 35 que ele convive hoje. Então, os partidos centros estão bastante fortalecidos, o MDB à frente, com a sua capilaridade muito grande, o PSDB, por conta da sua presença forte junto com o DEM nas grandes cidades brasileiras, você pode observar, Zé Maria, que você soma o número de eleitores ou de população que o PSDB e o DEM juntos venceram em 2016, a somatória dos dois é igual a esse ano. Então, a avaliação que o PSDB perdeu força era correta, mas o PSDB e o DEM são aliados muito próximos e os dois juntos mantiveram a posição. E o PSDB também, o nosso PSDB, ele continua crescendo. Também é fácil justificar, porque saiu do zero e tem sinergia com o eleitor, tem uma proposta clara de ser um partido de centro, um centro radical, ideológico, isso agrada o eleitor, tem desde o primeiro momento uma proposta clara de valorizar a política, de não rejeitar a política, buscando os estados quadros que tenham boa imagem, Anastasia em Minas Gerais, Prefeito Calil em Belo Horizonte, Senador Carlos Viana, Senador Otto Alencar na Bahia, Governador Ratinho Júlio no Pará, e tantos outros estado por estado que está nos permitindo ter esse crescimento, se juntando a esses partidos de centro, ao lado também do PP, que estava tendo uma queda nas últimas eleições, e com a sua parceria clara com o governo do presidente Bolsonaro, inequívoca, aliás, hoje, o grande parceiro do governo federal, ele, nessa sinergia com o governo federal, cresceu bastante nas pequenas cidades, fechando esse circuito de partidos de centro com densidade eleitoral e política. Alguns tiveram uma densidade eleitoral reafirmada, não nesse padrão, nesses parâmetros que eu citei, como o Podemos, como a Cidadania, como os republicanos, mas eu diria que seja no ponto de vista eleitoral ou no político, eles ainda não, na minha modesta visão, não podem ser inseridos ainda nesse contexto do PSDB, PSD, DEM, MDB e PP. Nós temos, na centro-direita, eu diria, e que seria o centro, esses são os partidos do centro, alguns deles integrando o centrão, outros não. Na centro-direita, uma nuvem, nós não conseguimos ainda entender o que é a centro-direita e a direita. Eu acredito que o Republicanos e o próprio PL, Partido Liberal, dois partidos importantes na política brasileira, com organização, eles estão situados, acho que na centro-direita. Na direita, vamos ver se terá um novo partido com o Bolsonaro, ou ele vai se filiar a um PL jogando para a direita, um PP jogando para a direita, um PSL, não é? Crescendo o PSL para a direita, um Patriotas. Na esquerda, nós temos na centro-esquerda, com muita clareza, o PDT e o PSB tiveram uma ligeira, um ligeiro fortalecimento, e um pouquinho mais à esquerda ainda, o PSOL, um expressivo fortalecimento, dividindo a partir de agora com o PT, o protagonismo das políticas públicas da esquerda, das disputas eleitorais, pelo resultado que ele conquistou no campo eleitoral, com importantes vitórias no campo eleitoral, no primeiro turno e no segundo turno, elegendo vereadores, prefeitos, e ganhando uma liderança nacional, que é o Guilherme Bônus, que vem se associar agora a Rui Costa, ao governador do Ceará, ao Flávio Dino, ao próprio Haddad, que foi candidato a presidência da República, formando, e também com o Ciro Gomes, que não deixa de ficar claro aqui também, a sua presença no jogo, a vitória no Ceará, a vitória em Recife, deu a continuidade ao sonho presidencial do Ciro Gomes. Então, eu acho que esse é o quadro da política brasileira hoje. O centro com esses cinco partidos, a centro-direita continua fortalecida com o PL e os republicanos como protagonistas, na direita, lá reservado espaço para o Bolsonaro, com um novo partido, ou puxando um desses, se eu citei, para a direita, centro-esquerda, o PDT e o PSP, e na esquerda, essa novidade, que é o PSOL, compartilhando de igual para igual com o PT, o protagonismo da esquerda, e tendo ainda como liderança maior, como referência maior, o Lula na esquerda brasileira, mas cada vez mais como referência, cada vez mais o Lula, por diversas questões, até porque o tempo passa para todos, cada vez mais o Lula vai se tornando, continuando sendo o principal líder, mas mais uma referência, assim como tem sido ao longo dos últimos anos do Fernando Henrique. Claro, rapidamente, o Joel Pinheiro da Fonseca faz mais uma pergunta, Joel. Prefeito, bom dia, como o senhor bem indicou, os três partidos que mais ganharam espaço nessas eleições municipais, Democratas, PP, PSD, e os três partidos são partidos que integram aí uma base, um alinhamento com o governo federal de Jair Bolsonaro, você tem inclusive o DEM e o PSD, inclusive tem ministros, então, embora os indicados pelo presidente, pelos quais ele fez propaganda, candidatos ali, em geral, não tenham tido tão bom desempenho, será que o alinhamento desses partidos com o governo federal e com o presidente ajudou-os a conquistar mais espaço nas eleições municipais? Olha, eu acredito que o PP, ele tirou um proveito importante dessa aliança com o governo, até porque a aliança do PP é uma aliança muito clara, muito transparente, e há, portanto, em função desse posicionamento, uma sinergia maior do PP com o governo e você pode observar pelo crescimento eleitoral do PP, em especial nas cidades que dependem mais do apoio público do governo federal, que são as pequenas cidades. Em relação ao DEM, até o próprio PSDB e ao PSD, existe uma convivência com o governo federal diferente, é uma convivência muito mais de cooperação com o país. Os ministros indicados ou têm uma participação exclusiva das bancadas ou uma participação pessoal do presidente da república. Haja visto o próprio caso do PSDB, o PSDB não se sente e não gostaria de ter um ministro, até porque não houve nenhuma discussão em relação a essa questão. Quando um partido participa de um governo, ele participa, quando ele discute internamente, existe todo um apoiamento nacional para que tenha essa presença. Agora, isso não quer dizer que nós não entendamos que o Fábio Faria, que, aliás, é meu amigo pessoal, tenho admiração por ele, é um grande quadro da política brasileira, ele é um grande ministro, uma pessoa com muita inteligência e com capacidade de ajudar bastante o governo do presidente, mas numa relação pessoal dele com o governo e também registrar aqui que as nossas bancadas têm liberdade para ter essa relação com o governo. E aqueles que têm uma relação de mais proximidade por questões locais, de políticas públicas, têm tido o nosso apoio e a nossa compreensão. Eu mesmo, como presidente do partido e diversas oportunidades a conviver de tira bancada, participei de discussões de políticas públicas com esse governo. Então, eu não acredito que esse fortalecimento, salvo na questão do PP, tenha qualquer vinculação com a cooperação que esses partidos dão junto ao governo federal por conta de políticas públicas que nós estejamos de acordo. O DEM, que eu saiba, não tem ministros. A ministra Tereza é filiada ao partido. Ela foi uma escolha pessoal do presidente Bolsonaro. Então, também, uma situação análoga a nossa. Ex-prefeito, ex-ministro, presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, mais uma vez, prefeito, obrigado pela atenção, pela gentileza. Boa semana. Obrigado, eu que agradeço e cumprimento a PAN pela extraordinária cobertura que, como sempre, vem fazendo em relação a essas eleições. Muito obrigado.